Música Hoje nós temos o desafio da Champions League Eu vou representar o PSG juntamente com o meu parceiro FG Manda um salve lá pra galera Amiga rapaziada, eu sou o Fih, represento o PSG, MS, Neymar, Sérgio Ramos Todo mundo aí, todos os caras que estão lá O time inteiro, representando o time inteiro então Do lado de cá eu estou aqui representando o Manchester City com o meu companheiro Miguel Fletch, vai ser conhecido como Fletch E nós vamos ameaçar que é o time ali E esse vai ser o desafio de hoje, nós contra eles O goleirão vai ser o Igor Germano, tá pronto pro desafio? Vai representar o Barcelona, né? Um time que joga muito bem contra o City e contra o PSG Mas hoje o duelo está entre nós Bora falar pra galera como vai funcionar São três etapas no desafio Vamos começar com a cobrança de pênaltis Exatamente Parou o IPA Parou o IPA, vai Eu quero o IPA Eu quero o IPA, um, dois, três e já Ganhei, ó Deu o IPA Deu quanto? Deu sete Então beleza, você começa Errou! Errou! Vai, vai, zer mole Olha o topo Errou! Opa! Meu talento! Vai ser, vai ser, vai ser Boa! Muito esquece! Desce! Fora! Errou, pora! Errou! Agora eu morro Errou, vai, polêmico! Porra! Porra! o pai vai fazer esses gols tudo eu falei eu falei que eu ia fazer os gols tudo esquece vai ter estourado esquece bate aí bate aí baseado vou chutar aqui apresentando nem mãe aquelas coisas e eu vou fazer dois gols embora embora agora o dois gols já está com esse jeito apesar do bolo rapaziada agora é minha vez o único o canhoto do vídeo, espero representar todos vocês, e bora fazer o gol. Vai, Edson! Vai, Edson! Vai, Edson! Vai, Edson! Ah, o primeiro tá lá, tropa! Representou no MESP. Vai, Edson! Vai, Edson! No cantinho! Boa! O PSG tá demais. Primeira etapa é nossa. Olha, o PSG saiu lucrando na primeira etapa, né? Ele saiu ganhando. Então, como assim um revanche, uma melhoria pra mim e pro flat, a gente escolheu fazer uma etapa de travessão agora, porque a gente é o melhor na travessão e nós vamos tentar fazer travessão pra vocês. Então, pessoal, o negócio é o seguinte, a gente já vai começar aqui a segunda etapa. Eu e o flat já vai dar início aí, tá? Porque a gente escolheu. Três chances. Três chances de travessão, hein? Então, preparado? Então, vamos começar. Boa, bate aí! Bate aí! Esquece! Vai! Vai, cara! Erra! 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 É o macaco! Eu já falei que o pai o pai é o rei do travessão. Tá estourado, tá estourado. Esquece. Errou! Errou! Eu tô falando errou. Errou! 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 Pra fora! Vai, vai, vai! Errou! Pelo menos um, né, mano? Pelo menos um eu fiz, hein, família? Ó, bate aí, Fletch. Você é muito boa. Obrigado, Fletch. um ponto nessa etapa e o City já tá na frente. Vamos que vamos! Olha, primeira chance! Aí, ó, fica caladinho, pelo menos um ponto, fica caladinho, ó. Agora vamos ver na última etapa, o desafio não acabou, o desafio não acabou ainda. Meu filho, meu filho, o seguinte, a gente ganhou, é, nós três, vocês fizeram dois. É, mas na primeira etapa o meu time foi melhor. O meu time foi melhor na primeira etapa. Mas eles fizeram só um. Então, então nós ganhamos. Mas ainda tem o último desafio. Então qual vai ser o último, Harrison? O último vai ser a finalização com bola rolando e eu quero ver se vocês vão ganhar do PSG nesse último. Então, pra ser o desempate vai ser o desafio de bola rolando. É. E você tá preparado? Tô pronto. Então vamos começar? Bora. Quer tirar par ou ir pra ver quem vai começar também ou eu quero ir? Quero par. Deu oito. Nove. Ganhamos. Meu time começa. Primeiro chute. Vai. 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 Boa. Mais um. Tô la. O que é o sim que vocês estão? Errou. Ah! Ah! Tá fora a última. 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 Vamos pra sucinta. Horrível. Uh! 2. 3. 2. 3. 3. 2. 2. Vamos por rápido Vai errar O desafio é de finalização E não de trave De travessal foi antes Não tem desafio de trave Eles só acertam o trave Eu vou tentar fazer os três E eles vão ficar sem entender nada Vai errar os três Vai errar Primeiro para a porta Vai Para fora Errou Já errou por que disse Não seja tão difícil Não é possível Eu estou aqui para provar que eu vou fazer os três Para fora Errou Vai É que foi de vital Mas agora vai dar boa É muito ruim Errou Errou Tá vendo? Pelo menos eu fiz É família Bate aí Ganhou O time do PSG ganhou mais um desafio Aqui no canal do Riqui Palmas aí do PSG É isso galera Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E vai ter outros vídeos Para você assistir por aqui também Tchau